E aí galera do meu coração, muito bom dia pra cada um de vocês. Gente, hoje eu trouxe as acerolas pra dona Mariquinha e trouxe pra Natália. Olha o que Natália mandou pra mim. Agora eu quero ver que surpresa que tem aqui. Gente, eu não sei não, esses dois inscritos, olha o pacote tá bem fofinho, não sei o que é que tem aqui dentro, vou descobrir agora. E aqui os pinheiros vão enxergando, ó. É o chá de hoje, pode colocar o chá. Eu gravando vídeo aqui, gente, e atender os clientes. Nossa, amei. Olha a cor, não tá linda? E ela dizendo pra mim que era um presente tão simplesinho, olha, blusa de marca. Amei essa cor, magnífica. Natália, eu amei esse presente, muito obrigada. Mas eu trouxe nada trocado, mas já que você me mandou, eu andei. E se eu não pudesse mandar nada, eu ia amar do mesmo jeito. Muito obrigada, minha linda. Não tá linda, nega, essa roupa? Linda. Ah, dá até pra dançar, ó. Linda, gostei demais, amei essa briga. É a minha cara. Muito obrigada, viu, minha flor? Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Se Deus quiser, Nossa Senhora vai passar na frente e vai te dar um bom par. Que você tá bem pertinho de ganhar bebê. Eu trouxe essa acerola com muito amor e carinho. Vou continuar trazendo cada vez mais coisas deliciosas do meu sítio, ó. Forte abraço, tá aqui no meu trabalho, no centro de Conceição, trabalhando como sempre. Deixa eu mostrar aqui alguém, chega cá, Maria. Olha aqui, o inscrito do canal aqui, Maria, que eu não gosto de assistir a vida na de casa. Gosto, Deus. Ali outra pessoa que assiste, tá bem, gente? Ó, me compra aqui, ó. Aqui é assim. Sempre eu recebo as pessoas com muito carinho, com muito amor e carinho. E hoje a gente tá tomando um chazinho. Como é que tá o chazinho aí? Tá dez. Tá dez, né? Gente, muito obrigada. Aquele abraço, Natália, ó. Um cheiro pra você, muito obrigada. Amei o presente, delícia, maravilhosa.